Não, não se vá, não, 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 não Vira e mexe e você aparece E pra não perder costume me bagunça inteira Solta e me prende na facilidade Filha da puta, todos os meus pontos fracos, sabe? Cê já foi embora mais de quinze vezes Mas voltou às quinze e o pior que nem promete fazer diferente Eu te aceito às quinze vezes Pois o beijo mais gostoso acontece justamente Quando você volta, baby A mesma distância da porta entra aberta aqui Te faz voltar e mesmo aqui te faz sumir Não há consistência nessa relação feita de breves Momentos pra satisfação da nossa ego trip A mesma distância da porta entra aberta aqui Te faz voltar e mesmo aqui te faz sumir Não há consistência nessa Ela é filha de Oxum, Virginia e Ananata Baby, se você ficar meu único trabalho é te comer de quatro, quatro vezes cinco Se você tiver no pink, aí o bicho pega e nem vem dizer que eu tô emocionada Porque toda vez que eu vou embora Você arruma um jeito de me chamar de casa, de vida, de amor da vida E porra, toda vez a mesma coisa Cê já foi embora mais de quinze vezes Mas voltou às quinze e o pior que nem promete fazer diferente E eu te aceito às quinze vezes Pois o beijo mais gostoso acontece justamente Quando você volta, baby A mesma distância da porta entra aberta aqui Te faz voltar e mesmo aqui te faz sumir Não há consistência nessa relação feita de breves Momentos pra satisfação da nossa ego trip A mesma distância da porta entra aberta aqui Te faz voltar e mesmo aqui te faz sumir Não há consistência nessa Vai arrastar! Não há consistência nessa relação feita de breves Não, não se vá Não, não Não, não, não Se vá Não, 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 não Não, não